Fala, nação benfiquista! Se você quer estar sempre por dentro das últimas novidades do nosso glorioso Benfica, já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo o que você achou das novidades e ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos juntos ficar por dentro de tudo que acontece no nosso clube. E agora, prepare-se para saber tudo sobre o futuro do Meite e as negociações que estão agitando o mercado. Não perca! Meite, um jogador na casa dos 30 anos que ainda tem contrato com o Benfica até 2026, vai continuar a sua jornada no PAOC, onde esteve emprestado pelos encarnados na última temporada. Durante essa passagem, ele marcou um golo e fez duas assistências em 42 jogos. Segundo relatos da imprensa grega, Maria Gonxareva, membro do Conselho de Administração do PAOC e Braço Direitos e Ivan Savidiz, presidente do clube, viajou até Lisboa para negociar a transferência de Meite. O PAOC tinha uma opção de compra estipulada em 4 milhões de euros, um valor que se revelou difícil de ser alcançado pelo clube grego. Na Grécia, fontes asseguram que o acordo final com o Benfica foi fechado por 2 milhões de euros. Destes, 1,5 milhões de euros serão pagos de imediato, com mais 500 mil euros adicionais em forma de bónus, dependentes do desempenho do jogador. Meite foi contratado ao Torino em 2021 por cerca de 7,5 milhões de euros. Na sua primeira temporada com o Benfica, ele participou em 27 jogos. No entanto, não conseguiu-se firmar como uma peça essencial na equipa e foi emprestado à Cremonese, da Itália, na temporada seguinte. Fora dos planos do treinador Roger Schmidt, Meite foi cedido ao PAOC no início da temporada 2022-2023. Sob o comando do treinador romeno Razvan Lussescu, ele se tornou um jogador importante para a equipa. A sua continuidade no PAOC reflete a confiança do clube grigo em seu potencial e a importância de sua contribuição no desempenho da equipa. Este novo acordo financeiro ajustado possibilita ao PAOC manter Meite em seu plantel, garantindo assim a estabilidade e a continuidade do jogador em um ambiente onde ele já demonstrou valor significativo. Veja essesidos. Veja os resultados.